Anaísa Sá, aqui gravando mais um vídeo pra você. Quero lhe pedir, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, tá? Toda semana eu tô trazendo conteúdo bem legal aqui. Dá um like no meu vídeo e faça seu comentário, o que você gostaria que eu continuasse trazendo aqui pro canal. Sempre, claro, né, dentro desse tema de desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, eu amo falar sobre isso. E hoje eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você, de um tema muito interessante, que é sobre metas. Como bater metas? Se você me perguntasse assim, Anaísa, o que você vai fazer em 2018? Eu, com muita alegria, eu passarei todas as minhas metas que já estão pré-estabelecidas. Na minha folha de metas, no meu caderno de metas, eu já tenho lá todas as metas pra 2018. Tudo que eu desejo alcançar, que eu desejo fazer em 2018, já tá tudo no papel, já tá tudo pré-estabelecido. Pode até te mostrar meu caderninho, meu caderninho. Aqui estão as minhas metas diárias, tá tudo aqui no meu caderninho. Tudo que eu faço, tá aqui nesse caderninho. Minha lista de gratidão, todos os dias eu faço uma lista de gratidão. Todos os dias eu também escrevo as metas 2017 e também todos os dias eu escrevo as minhas metas diárias, dentro daquelas minhas metas do ano. Eu escrevo as minhas metas diariamente e tenho o segundo caderninho aqui, que é o caderno de anotações. O caderninho que eu chamo o caderno dos sonhos, caderno das ideias. Aqui é anotações e ideias. Quer dizer, o meu caderninho surge uma ideia, eu parto pro caderninho. Aprenda isso, sempre tem um caderninho perto de você pra que você possa escrever as suas ideias. Aquelas maravilhas que surgiam assim de repente e você não... Porque Deus, não, eu me lembro depois. Não se lembra, vá por mim, você não se lembra. Você esquece, vai dizer, o que foi que eu pensei mesmo, qual foi a ideia que eu tive mesmo? Você não se lembra, tá? Então é importante você ter o caderno de metas. E é importante você também ter um caderninho pra você anotar as suas ideias. Aí o que for surgindo, que o universo, que Deus, né, vai trazendo pra você, pra você fazer. Então eu quero falar com você hoje sobre metas. Afinal de contas, já estamos aí, pleno final do ano. E é muito importante você começar a se preocupar em escrever as suas metas. O que você quer alcançar, o que você deseja pra sua vida. E eu quero começar fazendo uma pergunta pra você. Você já pensou em conquistar em um ano o que você não conquistou por toda a sua vida? É uma pergunta que requer pensar, não é verdade? Pra eu aprender, bater metas, eu fiz um treinamento que me levou, inclusive, a ensinar o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Eu ouvi essa frase. Você já pensou em conquistar em um ano o que você não conquistou em toda a sua vida? Eu faço essa pergunta pra você. E essa pergunta me fez pensar, essa pergunta me fez refletir. E eu fiz esse treinamento, eu escrevi minhas metas com muita, mas muita, muita alegria mesmo. Eu até me emociono em falar nisso. Com muita alegria, eu venho compartilhar com você desse tema. E eu venho compartilhar com você dos meus resultados. Quando eu comecei a aprender a definir metas, a escrever minhas metas, eu coloquei lá muitas coisas. O que eu escrevi que eu gostaria era trabalhar com marketing digital, aprender inglês, falar inglês influentemente. Eu desejei, quando eu defini minhas metas, a perder peso. Eu defini minhas metas, ter fontes de rendas diferentes, mais de uma fonte de renda. Dentre 50 metas que eu anotei, porque quando você faz esses exercícios, você aprende a usar algumas ferramentas que te levam a você aprender a escrever as suas metas. Depois você vai, dentro do que você escreve, você vai definindo o que realmente é importante, o que realmente é meta e o que realmente é curriqueiro. E eu posso dizer pra você que das 50 metas que eu defini, hoje eu já estou tendo resultado de pelo menos 10 metas. Por isso que eu me emociono, porque realmente você conquista em um ano o que você não conquistou em uma vida. A importância de você ter metas e você correr atrás dela, de você definir o que você quer, é muito importante. E eu posso compartilhar pra você metas conquistadas já. Hoje eu estou falando inglês, hoje eu estou fazendo um curso de inglês, eu estou na metade do curso de inglês. Eu já estou trabalhando no marketing digital. Eu tenho outras fontes de renda, porque o marketing digital é uma fonte de renda. Eu já sei fazer muitas coisas no marketing digital. Eu parti de uma empresa de relacionamento que me traz renda. Dentre tantas e tantas e tantas que eu posso escrever aqui, eu posso dizer que em um ano eu conquistei verdadeiramente o que eu não conquistei em toda a minha vida. Como assim conquistar em um ano o que você não conquisteu em uma vida toda? É como mudar isso na minha vida? Com metas? Tem um grande escritor que diz assim, que sucesso na nossa vida são metas. E realmente, sucesso são metas. O resto é comentário. Sonhos são metas com datas para serem realizadas. Qual são os seus sonhos? Você precisa agora definir uma data para esse sonho se realizar. Quando você define uma data, você está definindo uma meta. Porque metas são sonhos com datas para serem realizadas. Você já descobriu exatamente o que você quer? Você sabe o que você quer? Você tem clareza? O que você quer na sua vida? Para você saber o que você quer, para ter metas claras na sua mente, para a sua vida, você precisa ter objetivos claros. O que você quer ser? O que você quer se tornar? O que você quer ter daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? E se nós pararmos na rua hoje e perguntarmos às pessoas quais são as suas metas? O que você deseja ser na vida? É provado estatisticamente que as pessoas não têm metas estabelecidas. As pessoas têm sonhos, mas elas não sabem, elas não têm clareza do que elas querem. Elas não sabem aonde querem chegar. Então, por isso, vem a importância das metas. E eu quero definir aqui para você o que é uma meta. Meta é o jeito mais fácil de vencer na vida. Metas é o jeito mais fácil de você conquistar o que você quer na vida. Uma meta, eu vou até ler aqui para você. Uma meta é um sonho, é um objetivo, é um propósito, é um desafio. Algo que você pretende conquistar com um prazo. Deve ter uma data para ser conquistada. É algo que você se propunha conquistar com uma data para acontecer. Isso é meta. Meta é um sonho, meta é um objetivo, meta é um desejo. Meta é algo que você quer realizar na vida. É algo que você precisa ter dentro de você primeiro, pré-definido. E eu vou ler mais algumas coisas aqui para você. Se você está achando meus vídeos muito longos, é porque ele tem conteúdo. Então vá até o final para que haja mudança e transformação na sua vida. Tá legal? Eu vou ler mais aqui o que é metas. Traçar metas é o mesmo que se determinar a buscar algo que você ainda não é. Faz ou ainda não possui. Estabelecer e realizar uma meta é se tornar alguém diferente e provavelmente melhor ou mais capaz. Quando você sai em busca de uma meta, necessariamente sai da zona de conforto e ativa seu potencial adormecido. Isso que é uma meta. Você acordar e sair da zona de conforto. Traçar metas e estabelecer objetivos deveria ser um estilo de vida para todas as pessoas. Isso se tornou um estilo de vida na minha vida. Hoje eu não sei dormir, não sei acordar sem ter minhas metas diariamente ali pré-definidas, pré-estabelecidas o que eu vou fazer no meu dia. Eu não deixo as coisas em minha volta, as coisas externas definir o meu dia. Não. Eu determinei minhas metas para aquele dia, então eu crio o meu dia. Eu determino as minhas metas, eu determino o meu dia, como vai ser, o que eu vou produzir, o que eu vou fazer. Então bora lá. Traçar metas é estabelecer objetivos, ter metas é um estilo de vida, tá bom? Para todas as pessoas. No entanto, as pesquisas nos mostram que apenas 4% da população estabelece metas e apenas 2% sabem, mesmo que intuitivamente, como estabelecê-las. Estabelecer metas é olhar para frente e não para trás. Estabelecer metas é você olhar para frente e saber onde você quer chegar. Isso é estabelecer metas. Não importa o que você trabalhe, não importa o que você faça, a importância de você estabelecer metas. Quero compartilhar com você nesse vídeo 3 passos, 3 ingredientes especiais para realizar todas as suas metas. Para você bater todas as suas metas. Você precisa, primeiro, ter clareza do que você quer. Sua missão de vida, para que você nasceu? Eu posso dizer para você, por exemplo, o meu canal aqui do YouTube. Eu tenho clareza do que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Eu quero ajudar as pessoas a despertar o seu potencial para realizar os seus sonhos. Para ser alguém na vida. Para chegar a atingir o que muitas pessoas não conseguem. Eu quero desenvolver nas pessoas o seu potencial. Isso é o que eu quero. Como é que eu vou fazer isso? Estabelecendo metas. Como? Fazendo vídeos, escrevendo livro, fazendo treinamentos para essas pessoas. Então, você precisa ter clareza do que você quer. O que é que eu quero para a minha vida? Eu quero isso. Então, você precisa ter essa clareza da sua missão, do seu objetivo de vida. E você precisa ter a estratégia correta de como você vai vivenciar aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero desenvolver pessoas. O que é que eu faço? Eu produzo vídeo. Eu já determinei as minhas metas, como é que vai ser feito isso. Sabe? Eu começo a desenvolver as minhas metas diariamente. Como é que eu vou fazer isso. Eu estudo. Eu aprendo a como fazer isso. Tá entendendo? Então, você precisa ter clareza do que você quer. E correr atrás daquilo que você quer todos os dias. Ou seja, você precisa de uma estratégia correta. E uma da estratégia correta é você ter suas metas claras. Você saber o que você quer. E o terceiro ingrediente da nossa fórmula é que essa estratégia seja simples. Por exemplo, eu sei o que eu quero. Tá? Você sabe o que você quer. Qual a estratégia que você vai usar? Metas. Vai definir suas metas que você quer conquistar. Que você vai alcançar. E que essas estratégias sejam simples. Por exemplo, todos os dias você vai fazer alguma coisa em troca do seu objetivo. Por exemplo, mais um exemplo. Eu trabalho em uma rede de desenvolvimento pessoal de empreendedorismo, de relacionamento, de marketing de relacionamento. E o meu desejo é desenvolver as pessoas. E que as pessoas sejam pessoas melhores. Então, eu trabalho nessa empresa e desenvolvo as pessoas para que elas realizem os seus sonhos. E essa empresa leva com que as pessoas realizem os seus sonhos. Eu tenho minhas metas, que eu ajudo as pessoas a desenvolver, a estabelecer também as suas metas. Então, a importância de bater as suas metas. Você ter clareza do que você quer. A estratégia correta. E ir lá, correr atrás e bater todas as suas metas. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Como bater as suas metas. Como conquistar em um ano o que você não conquistou em toda a sua vida. Que tenha clareza. Que você saiba o que você quer. E tenha uma estratégia. E essa estratégia é um simples caderninho. De você escrever todos os dias o que você vai fazer para você bater todas as suas metas. Tá bom? Eu espero ter contribuído com você. Espero ter contribuído com o seu crescimento. E com o seu desenvolvimento. E um abraço. E até o próximo vídeo. E um abraço. 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 E um abraço.